Estamos diante do confronto final. Um confronto que exige esperança e conhecimento. Quando uma família se forma, o casal basicamente não sabe o que fazer. Não sabe como abordar as questões do dia a dia. Não sabe exatamente para onde conduzir a vida prática. Não sabe o que olhar para percorrer um caminho correto. Não sabe sequer explicar o que é um casamento normal, de verdade. De modo que ele possa dizer, uma família normal é assim assado. É isso que precisamos mudar, é aquilo que precisamos fortalecer, etc. Nós não aprendemos essas coisas. Não aprendemos o conhecimento para ser família. Nem na escola, nem nas nossas famílias de origem. A verdade é que ficamos abandonados a uma ferramenta vaga, ineficaz e muito subjetiva chamada bom senso. Que no fim das contas serve só para nos transformar em casais que copiam esquemas, muitas vezes inadequados para a nossa realidade concreta. O resultado dessa cópia são dois. Primeiro, gera pessoas que simplesmente rejeitam esses esquemas e lutam ativamente para que deixem de ser a vigência social normal. O segundo, gera aquelas famílias que seguem por anos a fim, mas meio distantes, meio mecânicas ou simplesmente perdidas e aflitas com medo. Medo da sociedade, medo dos desafios do nosso tempo, dos novos e dos velhos desafios, medo de cair na rotina e muitos se tornam mesmo inseguros quanto ao destino dos filhos e quanto ao destino das próprias vidas. Seremos felizes? Saberemos fazer os outros felizes? Saberemos dar respostas à altura dos desafios e contribuir para edificar os valores da nossa civilização com coragem, com coração e com alma? Ou nos tornaremos meros espectadores acanhados diante da realidade dura e implacável, diante dos sanguessugas inescrupulosos que drenam a esperança e a inocência das nossas famílias e das nossas crianças? Isso não pode continuar assim. Não pode continuar assim porque o seu marido, a sua esposa, do outro lado, esperam que você tenha um compromisso real, um compromisso real com eles. Seus filhos e seus futuros netos esperam que você saiba, afinal, conduzi-los a um lugar mais feliz, mais sadio, mais funcional. A sociedade espera que cada um de nós peguemos no arado e não deixemos para que outros resolvam o que é responsabilidade nossa resolver. O que é responsabilidade nossa? Eu tenho aprendido a fazer isso a duras penas, ao longo dos meus 15 anos acompanhando famílias em crise ou que simplesmente entenderam que não podemos improvisar diante do maior projeto das nossas vidas. A saúde de toda a sociedade depende da saúde das famílias e não o contrário. A responsabilidade é nossa. A saúde das famílias depende da resposta que nós estejamos dispostos a dar. Chegamos na hora do confronto final. Você não improvisa diante das questões mais importantes da sua vida. Com Deus não se improvisa, com a morte não se improvisa, com a sua família você não pode improvisar. O cenário lá fora nós já conhecemos e é desolador. Separações são comuns, a violência tem se tornado habitual, os abusos estão cada vez mais frequentes, a falta de união virou a regra. Mas mesmo para aqueles que já decidiram viver de outro modo e dar uma resposta ativa, que esteja à altura dos desafios, os desafios são os mesmos. Precisamos ir para o confronto final ou nos preparamos agora e agimos, cada um aonde estiver, dentro da própria casa, nas escolas, nas igrejas, nos escritórios, nos tribunais, nas oficinas, na cidade ou no campo, ou a família como conhecemos, deixará de existir. Precisamos ir para o confronto final. A primeira etapa do confronto final é o verdadeiro e profundo conhecimento, porque lutamos por aquilo que amamos e amamos o que de verdade conhecemos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho